Música 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 Preciso pegar o avião às sete e trinta Música Por que você não veio dizer adeus? Música O tempo está acabando e ainda estou esperando Música Fico tão perdido sem você, poderia morrer Música Ontem você disse que me amava Tudo parecia estar bem Hoje você não está aqui, estou tão solitário É a espera que está me deixando louco Música Não sei como vou cantar naquela cidade grande Como posso me apresentar se você não vai estar lá Música Essa vai ser a minha pior jornada Música A imagem do seu rosto vai me seguir em todo lugar Preciso de seus beijos carinhosos O toque de suas mãos, seu carinho Seu perfume me queima Meu coração quer te tocar, preciso tanto de você Se você não está aqui ao meu lado Música Música Não consigo segurar as lágrimas Tenho de esconder Música Acho que não vou aguentar Sei que não vou conseguir Música Não vou conseguir sem você Se você não estiver aqui ao meu lado Música Só seu amor me mantém vivo Música Não tem por que sonhar Minha vida não tem significado Se você não estiver aqui Preciso de seus beijos carinhosos O toque de suas mãos, seu carinho Seu perfume que me queima Meu coração quer te tocar Preciso tanto de você Se você não está aqui ao meu lado Música Não consigo segurar as lágrimas Tento esconder Música Acho que não vou aguentar Sei que não vou conseguir Música Não vou conseguir Sem você Se você não estiver aqui ao meu lado Música Música Só Seu amor me mantém vivo Música Não tem por que sonhar Música Minha vida não tem significado Música Se você não estiver aqui Música 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 Música